Oi gente, claro que muita gente lembra do filme Os Intocáveis, um grande sucesso da TV Globo Aquele filme onde um assistente ajuda um tetaplégico a viver melhor, um milionário a se soltar e se jogar na vida O empresário francês Philippe Pozo de Bourgo, que inspirou o filme Os Intocáveis, morreu aos 72 anos de idade É um choque e acima de tudo uma grande tristeza porque foi uma relação de incrível longevidade Disse Toledando, assistente e produtor do filme que não revelou a causa da morte O filme Os Intocáveis venceu vários festivais e é considerado um dos melhores filmes pra você que quer recomeçar sua vida Pra você que acredita que existe sempre um final melhor E aí a gente torce que ele descanse em paz Aproveite a sua mensagem, curte, comenta, compartilha Bloco social, tchau tchau